Nós não temos querido negar, mínimo, mínimo. Você tira por pessoas que vêm para o Evangelho, eles não querem tirar, às vezes, costumes. Pessoas que vendem roupa, esporte, acham que tirar uma roupa esporte colocaram uma roupa que seja mais decente. Mas quando a gente fala roupa esporte e coisa decente, tem gente que não tem uma calça esporte, mas tem saias indecentes, imorais, e não trocam aquilo por nada. Eu conheci um servo de Deus, a luta dele era com a filha, ele morreu. Ela ganhou a luta, ela ganhou a batalha, mas ele morreu. Eles faziam a roupinha dela para ir para o colégio, a sainha, normal, que ela, quando chegava no colégio, ela dobrava, dobrava, dobrava a saia, ficava pior do que as outras. Eu não tinha uma experiência de salvação. Não tinha uma experiência de salvação. Nós temos isso no nosso meio. Quando eu vi uma jovem conversar comigo, eu não sabia se ela era homem ou se ela era mulher. de reclamar que não estava ouvindo o som lá atrás. Ela estava com a razão, não estava ouvindo. Eu ia perguntar a ela se era por falta de cabelo ou porque se ela raspou a cabeça para poder ouvir melhor o som. Eu nunca vi um negócio daquele. Já viram um pirulito, já viram uma bola em cima do palito, com três, cabelo para cima? Era ela. Um negócio assim, ó. Vê? Ó. Eu ia perguntar pra que é tanto cabelo. Se você pegar uma serva, um serva, um serva, vamos com um serva. A gente fala muito das irmãs, né? Porque é como se elas fossem capazes de tudo, né? É muito homem aí que não presta. Então, veja lá. É um servo. Você olha, você vai tomar banho de mar, vai à praia. Você pode ir à praia. Mas vai decentemente, bota uma roupinha mais comprida aqui. Ele não vai não, ele tem vergonha. Ele tem vergonha do mundo. Imagina se ele tivesse pra arena, hein? Pra fogueira. Ele ia, hein? Hein? Oi. É por isso que o ministério isolado, O indivíduo sai da obra amanhã E bota uma igrejinha lá do lado Que tá fora do corpo. Não vai não, pode é errado, hein? Vai se explodir. Não tem dúvida. Essa é a nossa experiência. Porque não é corpo. Tá fora do corpo. Corpo é isso. Corpo é isso. É por isso que existe ministério. Por isso que você vai chamar a atenção do pastor Ao ver ele, não. Ministério, há um presbitério, Há um ministério que orienta o pastor, Que chama o pastor na hora certa, Que coloca as coisas no lugar, E que não muda ele de lugar, Porque ele pecou, não. Não muda ele de lugar, porque ele pecou, não. Pegou pra fora. Pra fora não tem outro lugar, não. Ó, tem outro cantinho ali no interior, Não tem nada disso, não. Todas as vezes que nós facilitamos Com um certo cidadão, Inclusive, com relação a obra, Nós tivemos muitos prejuízos. E a palavra do Senhor disse, Não é bom ter medo de aparência, não. E nós aprendemos a não ter medo de aparência. Não. Continuando então, Então, vestidura branca, Quer dizer, é a santidade, Porque a religião hoje, As pessoas se converteram, Mas não mudaram de vida. Continua a mesma coisa. Mas nessa hora, na obra, não. Na obra, há uma mudança de vida. Há uma transformação. Então, é um processo difícil. Vejam os irmãos, É um processo muito difícil. Nós estamos tendo muita dificuldade Com um grupo de pessoas que vêm, Especialmente, assim, Pessoas mais jovens, Porque eles não estão recebendo uma orientação. O mundo ensina a eles uma coisa, Duas coisas, Que não cabem dentro da obra. É furto. Vejam aqui. Furto e mentira. E elas estão sempre acompanhadas. O furto e a mentira. Você pega assim, Pega, Escuta a coisa, Você botou isso aqui? Não, não botei. Eu olho assim pra você, Pra qualquer jeito, De quem está doido, Pra tomar um tapa, né? Não botei. E aí, você sabe o que ele botou. Então, a pessoa mete, Mete? Sem, sem mais nem mesmo. Passou ali, Esqueceu, Carregou o caneto, Daqui do Manaim. Esqueceu, Não devolve. Não leva o periste, Porque está pesado demais. Então, Não, Veja aqui, Não é todo mundo que é assim, Mas há pessoas que vêm assim pra obra. Vocês não sabiam? Eles dão trabalho. Eles não sabem que isso, Que isso não está certo. Sabe por quê? Porque lá no mundo, Se não fizer isso, É pouco. Você viu o máximo de dinheiro lá, Você deixou? Ah, Você é um bobão. Então, Então, A pessoa, Passa até pouco. Por tolo, Porque não roubou. Então, Porque isso está no espírito, Do mundo dessa hora. É o espírito de encano, De mentira. Então, Isso vem pra dentro da igreja. Então, Nesta hora, A nossa preocupação, É dono trinar. É, Botar a pessoa pra entender, Que ela tem uma nova vida. Que não é assim, Ela não vai viver mais de mentira. Ficou como o que está mentindo? Mente aqui, Mente ali. Eu vou entrar com uma profecia, Que profecia é essa? Eu pergunto. Hein? Vai sair o que? Essa profecia. Mas o espírito, O senhor quer usar a pessoa. Então, Fala três palavras de verdade, E fala uma mentira. Fala trinta verdades, E no meio solta uma mentira. E o fogo subiu pra acabar com toda a verdade. Essa é a grande preocupação. Não pode sair uma fonte boa, De uma fonte, Pode sair água doce, E água salgada ao mesmo tempo. Não é possível. Então, vejam, Essa é uma grande luta. Ninguém vai pensar que Evangelho de verdade É isso que está por aí, não. É isso que está por aí, não. E eu há pouco estava conversando com o pastor, Dizendo, O pastor, uma coisa, Pastor, Olha, A igreja agora tem que ter cuidado Com a entrada dos libertinos dentro dela. Tem uma turma que está entrando, Está querendo entrar, Inclusive na obra, Está entendendo? Sem condições. O livro de Judas fala Daqueles que estão vindo nessa última hora, Do jeito que eles querem. São os libertinos. Aqueles que têm a mente corrompida, Que vieram do baixo nível de pecado, Até moral. E eles querem devagarzinho. E eles entram, O Judas disse que eles entram sorrateiramente. E para explicar essa palavra sorrateira, Até falei com ele a palavra em francês, Que se chama glissé. A palavra glissé, Que está lá no original, Lá no francês, Nesse texto de Judas, Está relacionado exatamente com aqueles, Eles entram escorregando. É como quiabo. Eles vão escorregando, Escorregando, Até cair dentro da igreja. E daí um pouco, Está o grande problema na vida da igreja. Eu falei, Eu pastor, Olha aqui, Se você não tiver discernimento, Botar esse povo dentro da sua igreja, Daqui um pouco, Quem vai para fora é você. Você que vai para fora. Porque o Espírito Santo não vai deixar isso nessa obra. Não adianta ser pastor bonzinho, Nem estar ouvindo conversa de comadre, não. Porque comadre tem os montes. Não tem dificuldade. Porque é questão de governo. Não se expõe a obra. A obra não se expõe. Não se expõe a obra. Não se expõe a obra. Não se expõe a obra.